Imagem 4K na nova parabólica, eu já recebi bastante comentários sobre isso, pedindo Jean, que aparelho que eu devo comprar pra conseguir a imagem 4K aí, da transmissão do sinal digital da nova parabólica. Então hoje a gente vai estar conversando sobre esse assunto, que é bem legal estar esclarecendo aí todas as dúvidas de vocês, como eu sempre peço, deixe aí nos comentários quando você tem uma dúvida que a gente vai estar produzindo conteúdo pra tirar essa dúvida de vocês. Como que eu vi que tem bastante inscrito pedindo sobre isso daí, hoje resolvi gravar um vídeo pra explicar certinho pra vocês. Mas antes de nós estar falando então sobre transmissão, qual aparelho que vai transmitir em 4K, eu quero mostrar pra vocês aqui qual que é a diferença na imagem SD, 720, Full HD e a 4K na questão do tamanho delas, né? Então aqui vocês podem ver nessa imagem a diferença do tamanho que dá de cada imagem dessa. Então aquela imagem SD, que é a imagem mais fraquinha, que é essa daqui, olha o tamanhinho do quadradinho que ela é, perto de uma imagem HD. Essa imagem HD é 720p e essa imagem aqui é a que hoje os aparelhos da nova para-bola transmitem, que é em Full HD 1080p. Essa imagem aqui é de 4K. Então pra vocês verem, a diferença é grande. Quanto maior a imagem, melhor ela vai ficar, porque os pixels dela ali vai ser bem pequenininha, essa daqui vai ter muito mais pixels do que essas Full HD. Mas em questão é da SD lá, que é aquela imagem digital antiga, né? Então pra Full HD já melhora demais. Como vocês podem ver aqui, o tamanho da Full HD é muito maior do que da SD. Outra coisa que eu quero falar com vocês, vi os comentários ali falando, ah, a via terrestre, ela tá pegando melhor que a via satélite. Eu já vou mostrar no aparelho pra vocês, talvez é só a configuração do teu aparelho, ou até mesmo o cabo que você tá usando. A via terrestre, tanto a via satélite, ela se transmite em 1080p, que é aquela imagem ali que eu mostrei pra vocês em Full HD. Ah, Jean, mas eu queria em 4K, não tem aparelho que recebe em 4K? Não adianta você ter um aparelho que recebe em 4K se a transmissão ali só é em Full HD. Então não existe aparelho da nova parabólica em 4K por enquanto na data de gravação desse vídeo. Por quê? Porque a transmissão é em Full HD, já vai ter uma imagem bonita pra c******. E eu vou mostrar agora pra vocês, num aparelho aqui da Sentra, num B7, que talvez é só a configuração do teu aparelho que tá errado, ou pode ser também até o cabo, que não tem muito bom, um cabo de mais qualidade que não tá passando mais qualidade e boa. Mas nós vamos pro aparelho agora, eu vou mostrar você que tá entrando na configuração do teu aparelho e tá dando uma olhada, ver se o teu aparelho tá configurado certo pra você tá assistindo uma imagem de boa resolução em Full HD. Aqui eu tô com o aparelho ligado, como vocês podem ver, ele só tá no menu aqui, eu não cheguei a colocar canais, mas vocês conseguem ver que o menu dele tá meio estranho, tá meio quadriculadinho, meio estranho ali. Então como que dá pra você saber, você colocar, fazer uma melhor imagem? Então aqui se colocar o sinal aqui nele, eu não coloquei por causa dos direitos naturais, ele também não vai ficar uma imagem muito boa. Você vai vir em ajuste, provavelmente vai ser ajuste a configuração do teu aparelho. Se eu vim aqui em geral, né? Aqui eu vou vir em resolução. Vocês tão vendo aqui, ó, ele tem 5 modelos de resolução. 720, que é aquela resolução que eu mostrei lá, a resolução em HD, e aqui tá 1080p. Essa daqui vai ser a melhor resolução do teu aparelho, vai ser a melhor resolução que vai dar imagem. Então talvez só aqui tá trocado, não tá com a imagem certa, por isso eu não tenho uma imagem boa. Vocês tão vendo aqui, ó, eu apertei que sim, que eu tô conseguindo enxergar a imagem, por exemplo, e tem vezes que pode acontecer o quê? Você tentar passar pra 1080p e a tua TV não é Full HD, não vai aparecer imagem. Daí você vai ter que colocar aqui no 720. Como eu tenho uma placa de captura aqui que é 1080p, então ele aceita 100%. Vocês viram como é que ele ficou mais nítido? Tá bem bonitinho a imagem? Isso que eu falo, talvez só a configuração do teu aparelho tá errado, a resolução lá não tá na certa, ele tá numa resolução mais baixa, essa 480 aqui é igual à daquela imagem pequenininha ali que eu mostrei pra vocês. Então talvez aqui é só a resolução do teu aparelho que faz com que ele fique com uma imagem não tão boa de qualidade, porque em tese a via terrestre quanto a via satélite dos dois é pra ter uma imagem muito boa pra você. Lógico também, a questão da TV influencia demais. Tem TV que ela tem um pouco mais de cor, tem TV que tem menos cor, então assim a qualidade de imagem também influencia, tem TV que como eu falei pra vocês não é Full HD, então ela não tem uma imagem tão boa. então ali na TV vai ter um pixel maiorzinho, por isso que ela não vai ter uma imagem boa. Tem a ver com a TV também, é todo um conjunto, aparelho, TV e cabo. Os três tem que ser bons pra você ter uma boa imagem. A questão de marca de aparelho, ah, essa marca já funciona melhor. Eu não vejo muita diferença. Até se você acha bastante diferença de uma marca ou outra, deixa aqui nos comentários pra ajudar aí quem tá querendo comprar. Se você já viu, percebeu essa diferença tão grande, deixa aí que eu também queria saber. Show de bola então. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tentando fazer outro vídeo pra vocês. Se não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir. Um abraço e até o próximo vídeo.